Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, eu tava aqui formando o Hutro, juntando peça e também pra lá procurando essa forma da caixa grande. Chegando aqui na base, então o cara fez uma base trap em frente à minha base. Não é pra ti, surpresa, tô aqui fora, tome, morreu a bosta, tá uns 2,75 na testa. E só uma na cabeça, né? Ele fez uma base trap praticamente encostada na minha base, ele tá achando que eu vou entrar lá dentro da base. Ô meu Deus do céu, Pratinovski, calma bem, calma Pratinovski, só iniciante pra cair nesse tipo de base trap assim. Geralmente os caras sempre fazem isso, galera, pra pegar arma, esse tipo de coisa. O que o cara faz? Fica ali na frente da base de alguém provocando e aí galera, eles pegam e fazem uma base trap, né? E correm pra essa base trap e já tem outro cara. Quando é assim, tem um outro cara lá esperando, né tropa? Então você vê a base aberta, o cara corre pra dentro da base, só que já tem outro cara lá dentro só esperando você entrar. Você entrou, o cara vai e coloca a parede, né? Bom galera, eu loguei aqui minha outra conta aqui rapidinho, tropa, pra usar aquela estratégia do Iscatina, né Ben? Que é o Platina de Isca. Olha lá, minha outra conta tá lá, o cara já matou ela, ó. Pronto, ah, me viu o Liberador morreu com a bosta. Caramba galera, eu queria que ele viesse atrás, eu queria que ele fosse lá buscar o luxo da outra conta, né? Na verdade não tem luxo, né? Mas ele não sabe, né galera? Então, a minha estratégia é servir a ficar a outra conta de Isca. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, meu Deus do céu. Bom, ou eu, ou ele ia morrer, né galera? Bom, eu não ia morrer porque eu tô ali, ó, 66, vem. Ah, boa. Só foi falar. 66 de vida, né tropa? 66, tudo no leste é 66, né galera? Vocês já sabem disso, né Ben? Vai abrindo a porta, vai, Platina, sai pra fora, sai. Eu sei que você tem coragem, Platina, você tá de flamas e full couro. Full osso, né? E eu tô, nem sei se eu tô com a roupa completa de osso aqui, galera. Acho que tá, a perneira tá de couro. Vai liberar, 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 liberar dano, liberar dano, não, vem. Morreu, gobo, assapta, e abre a porta, vai. Abre a porta, Platina. Vou pegar a nossa fama dele aqui, galera, já vou trancar. Oi, meu Deus do céu, liberar dano, meu gobo, assapta, Platina, respeito, ó, Fabinho. Nossa, ainda bem que eu não entrei na porta, galera. A fama tá aqui lá de fora. Pronto. Pronto, agora eu tô... A roupa eu vou jogar fora, galera, pra deixar sumir, ó. Guardar essa fama daqui logo, antes que eu acabe morrendo, né? Eu vou pegar essa roupa aqui, mas só pra sair do Luz, galera. Porque se o Luz ficar na caixinha de Luz ali, quando o cara morre, demora mais pra sumir, tá? Então, galera, uma dica pra vocês também, tá, Platina? Quando vocês forem dar liberação, esse tipo de coisa, pra transportar a Luz, alguma coisa, não deixe o Luz no chão, tá? Coloca na mochila e dá liberação, galera. Pra você morrer e o Luz ficar dentro da sua caixinha de morte ali, tá? Quando você morre. Porque senão, é que daí o Luz demora mais pra sumir, tá? Se eu não me engano, é 5 minutos a mais, galera. Se você deixar na caixinha de Luz, demora 15 minutos pra sumir. Se você deixar fora no chão, é 10 minutos, tá? Às vezes, cartão mesmo, por exemplo, você deixa no chão ali, rapidinho ele sai. Some, né? Eu tô gastando munição aqui, galera, pra não deixar eles pegarem nada, né? Nem mesmo a munição. Vou ficar só com a 12, velho, aqui na mão. A roupa que eu tinha ali também, a outra eu já joguei fora também. Vou deixar sumir, né, galera? Ai, desgramado! Colocou bomba aqui, vê? Ó lá, foi. Tome, tome. Morreu. Uai, o outro não morreu, não. Nossa, galera, se o outro tivesse morrido, eu tinha usado o reviver. Não, mas tem outra porta, tem mais uma... É, tem mais duas portas, galera, não ia adiantar, não. E a outra ali, eu acho que tá de ferro, ó. Calma, Alfa, não usa o reviver, Alfa, calma, Alfa, calma, bem, não vai adiantar, vai continuar preso. Tava formando cartão, galera, eu consegui achar essa base aqui pra raidar, apesar que nessas alturas do servidor, galera, ninguém mais tem base de pedra, né? Provavelmente, deve ser alguém iniciante, né, troca? Olha como buguei o milho ali, tá cheio de baú pequeno por dentro. Ah, bamba! Ó, cheio de baúzinho pequeno, tropa. Não sei se tem loot, né? Tem forja funcionando, pelo menos. Ah, bamba! Boa! E pior que eu tô com a mochila cheia já, galera, do loot dessa sala de cartão. Tem a roupa de ouro, é, de ouro, ó. Roupa de osso também, que eu não quero jogar fora. É roupa de ouro mesmo, né, galera? Pro início do servidor. Apesar que nesses modos aqui, galera, você não consegue achar a roupa de ferro. Quer dizer, você não consegue aprender a roupa de ferro, né? Você vai aprender ela só na bancada, né, galera? Então, você sempre, quando virar a segunda civilização ali, você começa a achar elas na sala de cartão roxo, né? Cartão azul também, aquelas caixas de arma, né, galera? Mas não compensa, você não tem como aprender, tá, galera? Você só aprende ela na bancada. Aí você fica rodando... Ó, dois cartões de sulfúr, boa! Vai fazer pólvora com o próprio luxo dele e raidar o gabete com o próprio luxo dele. De pelo jeito, não deu muito tempo que ele foi dormir, não, viu, galera? Só que também deixou o luxo queimando na forja e desapareceu também, né? Deixa só uma bomba que já vai dar. Boa! Ah, vamos! Galera, já estamos aí também na parte de quase 50k de inscritos, né, galera? Quero agradecer a cada um de vocês, galera, pelo carinho de vocês aí, tá bom? Comentem no vídeo, galera, o que você tá achando do canal, bem, o que você tá achando dos vídeos aí, Pratinovski. E lembrando, né, Pratinovski, como eu tinha falado pra vocês, né, galera, aquele servidor que eu ia jogar, no próximo eu já ia fazer aí o desafio de vocês, né, galera? Porém, eu acabei saindo antes do servidor lá, né, galera, por causa daqueles hacks. Demoraram bastante até pra raidar, galera. Eu entrei no servidor, acho que uns 3, 4 dias seguidos perturbando eles. Comecei a xingar eles lá na rodada de guerra, mas xingar é mó de falar, tá, galera? Chamar de boots, esse tipo de coisa. E mesmo assim, galera, eles foram raidar só dois dias depois, tropa. Não sei se eles não tinham C4, alguma coisa assim. Antes deles ir raidar, galera, quem foi raidar foi aquele clã de topper lá, tá, galera? Aquele clã de hack que eu falei pra vocês, que tava lá na fundação. Olhando a base por dentro, né, galera? Tem um outro boot que foi lá raidar antes, galera, só que ele raidou, acho que duas ou três portas só. Vai, liberada, liberada, liberada. Pratino, bota aqui, bem, não corre não, Pratinovski. Isso, abre a porta da base, vai, abre. Toma, filho da mãe me fechou. Mas fechou uma raidão da base do mesmo jeito, não, não me acerta, não me acerta. Toma, morreu a bosta, usa o reviver, vai. Eu sei que você quer usar, Pratinovski, não quer não. Olha, calma aqui, Pratinovski, liberada, 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 liberada. Afavorou, Pratinovski, abre a porta, bem, eu quero sair, Pratinovski. Ou eu quero entrar pra dentro, morreu uma bosta. Plátina, espetófa, bem. Até pensei em consertar a base, galera, colocar as portas de volta lá, mas só que daí eu ia ter de gastar a loot do gabinete, a tropa. E a gabinete tava só com 12 horas, né? E aí eu entrei nesse mesmo momento que eu entrei e comecei a perturbar eles de novo, né, galera? E aí eu vi que eles começaram a fazer torre em volta da base, até fiquei off na hora, deixa eu colocar a bomba que eu morro, galera. Mas enfim, galera, resumindo, eles raiaram e pegaram o gabinete, tá, galera? E depois, quando eu entrei lá de novo, aí eu fui mandar mensagem pra eles, já não quiseram mais nem responder, né? Não sei se eles estavam online ou se eles estavam tiquitados do servidor, né, tropa? Porque eles devem ter ficado com muita raiva, né, Bill? Ah, vamos! É, morri, galera. Bom, mas minha base é de perto, acho que não vai dar tempo, não. Ele tá com tempo na cama, galera. E aí eu entrei lá de novo no servidor, galera, comecei a chamar eles na rodada de guerra, ninguém mais respondeu nada. Provavelmente deve ter ficado off, né, tropa? Ou é que todo servidor tá meio de raiva, né? Eu tinha escrevido trouxa na cama. Ó, Platina, que filho da mãe! Tô com tempo de cama não, Platina! Meu Deus do céu, ah, não. Vai, voa, 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 voa bem! Voa, passarinho! Ah, galera, eu tô com um tempo de voar, ó. Ele vai guardar todo o loot. E as bombas tá ali também. Ah, tá aqui ainda. Meu Deus do céu, Platina, o que você tá fazendo? Tome! Ih, morreu uma bosta. Abra a porta, vai. Agora eu sei que você quer abrir. Boa, Platina, muito obrigado. E agora você nascer na cama, você vai ter que abrir a porta do mesmo jeito. Ó o Gabriel, isso aqui, ó. Meu pai amado, coitado do Platininho, viu? Ó, tem pólvora já pra fazer bomba. A bancada, galera. Será que a bancada não tem que estar intermediária pra gente fazer a bomba? Ó. Tá ali, tá ali, galera. Só tá com medo de entrar, eu acho, né? Vou pegar. Vê se não tem arma aqui, galera. Que vai que ele... Uma vez eu tô... Fazendo alguma coisa ali, pegando loot de força, alguma coisa. Ele vem correndo aqui e pega, né, galera? Deixa eu guardar logo esse... Ó, steel. 101 de steel, já deu bom. 335 de combustível. Bomba óleo. Boa, deu pra fazer, galera. Boa. Nossa, nice demais, galera. Vai dar com o próprio luz dele de novo. Não tem mais base aqui não, pessoal. Já era, bem. Bom, aí tem mais chance, hein, né, galera? Tá rodeando em cima da base ali, ó. Abando! Boa, já foi as duas. Acabou-se. Ele colocou a cama dele errado, coitado. Abando! Ah, não. É assim mesmo, galera. Você nasce esse bug que você faz ali, troca. Você coloca na cama. Você não consegue quebrar a cama, tá, galera? Você só quebra a cama se você quebrar o roof. É uma estratégia boa, porque geralmente o clã usa isso daí, tá, galera? O problema é que agora hoje em dia tem muito hack, né, galera? O cara entra por baixo do roof, quebra a cama. E aí depois o outro clã de hack vem raidando, né? Ah, lá em clã de hack, galera. O clã de hack raidou lá e raidaram por cima. Gastaram muito mais luz do que se tivesse pela lateral, né, galera? Porque lá tem cinco paredes de steel, né, tropa? Não tinha o refinador de titânio ainda. Opa, as fortes estão bem recheadas, galera. É, ele tava bem focado, viu, tropa? Apesar que aqui é aquele servidor tipo 5X, né, galera? Que é servidor de tipo um furo de alguma coisa assim. Pra vocês terem uma ideia, galera. Aqui você quebra uma pedra de sulfuro e você consegue 600 de sulfuro, galera. Numa pedra só. No servidor padrão, se não me engano, é 120. Pra vocês terem uma noção, galera, a diferença, né? Vou te dar uma noção aqui agora, galera. É só aumentar essa base. Lembrando, patróns, pra você que não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve também, deixa o seu like aí. E lembrar, galera, que novamente aí na segunda-feira, galera, já começo o saldo pra vocês dos desafios, tá bom? Tem vários desafios, galera. Muito bom, tá? Muito bom mesmo, tá? Principalmente jogar do começo ao fim do servidor só com o SMG, né, galera? Só que o Platinum não falou qual servidor, né? Então eu vou entrar no servidor FURIA, né, galera? Aqui é rapidinho. É três dias só. E dá pra me jogar o servidor normalmente, né, galera? Só que usando apenas o SMG, né? E dá, como vocês viram no vídeo de ontem, né, galera? Dá pra você matar um cara de AK-47, é isso? O cara for boot, né? Principalmente hack, né, galera? Que é o que mais tem. Dá pra você matar qualquer um com SMG, né? Bom, galera, vim aqui na Harvard fazer cartão, galera. Tinha um cara aqui, ó, de carro. Acho que eles foram colocar o resistor, ó. Só ficar esperando ele aqui, galera. Ó, tão vindo, tropa, tão vindo. Chegou, chegou, chegou. Mark Sears... Ih, caramba, é dois, tropa. Ferrou. Ai, liberada, liberada. Tomou sujo e vim pato na terra. Tinha o peito, rapa, bem. Olha, puxa pra cabeça, ó. Puxa pra cabeça. Tudo é o reviver? Não, Alphamel, Deus do céu. Não faz isso, pratina. Ah, não, galera. Olha, usei o reviver, tropa, pra poder salvar uma SBG. Tem base no trem desse, tropa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.